Amiga, eu te chamei aqui Amiga, ela foi embora, quebrou todo meu coração Eu sei ela não mais se importa, se eu vivo aqui na solidão Se ela já tem outro alguém, eu juro que não sei também Mas deve tá melhor que eu, foi ela quem me disse adeus Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração Amiga, eu também tô sofrendo Agora não vou mais chorar Mas tudo que ela fez comigo Um dia também vai pagar Brincou com os meus sentimentos Não respeitou minha paixão Por ela eu já fiz de tudo E agora tô aqui no chão Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve tá melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Amigo, ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração Amigo, ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração